Hoje, então, a gente vai fazer uma exposição dividida em três partes. Eu vou estar com vocês nessa primeira parte, falando, então, das grandes relações do turismo rural com alimentação. Depois, a gente faz uma paradinha para ver se tem dúvidas, perguntas. Na sequência, a colega Leila, então, que está aqui conosco hoje, vai conversar com vocês sobre, basicamente, cardápios e as produções que vocês têm, enfim, os insumos que fazem parte desses cardápios quando relacionados ao turismo rural. Fazemos uma nova paradinha para dúvidas, perguntas, observações. E na parte 13, então, a Bruna conversa com vocês sobre preparo de alimentos, formalização de empreendimento e as diferenças na questão do serviço de alimentação e agroindústria e comercialização e apresentação de alimentos. E temos uma rodada final, então, de perguntas, dúvidas, respostas, dúvidas, observações, tá? Então, se vocês também quiserem, né, perguntar alguma coisa, comentar alguma coisa, usem o chat, tem um espacinho para escrever, que vocês podem ir comentando e a gente vai olhando, tá? Então, aqui, nesse primeiro momento que eu vou conversar com vocês, eu vou começar, então, falando que existe uma grande diferença de quando a gente está falando de uma alimentação convencional do dia a dia para uma alimentação relacionada ao turismo. O que é uma alimentação convencional do dia a dia? É quando eu estou no meu horário de trabalho, eu saio para almoçar, né, tenho pouco tempo, eu muitas vezes até nem experiencio a comida como eu deveria, né? Quantas vezes a gente não teve que comer em 5, 10 minutos, rapidão, no primeiro lugar que tinha aberto, né? Porque a rotina do dia a dia nos enche de afazeres, né? Mas, quando a gente está falando da relação da alimentação com o turismo e hoje aqui, né, no nosso caso com turismo rural, a gente tem que fazer a famosa girada de chave. Temos que pensar a alimentação de uma outra forma. A alimentação, ela não pode ser vista, nunca deveria ser vista somente como um ato mecânico, né? Mas, no turismo, mais ainda, a gente tem que pensar assim, a alimentação, ela tem que ser uma experiência, tá? E essa experiência é, muitas vezes, definitiva para agradar ou não, às vezes, até para perder o nosso turista. Eu vou compartilhar com vocês, então, a minha, algumas imagens e eu vou ir falando em cima dessas imagens, vou falando sobre elas. E aí, alguém me avisa, então, quando começar a aparecer, que eu vou selecionar aqui. Aparecendo já? Já está na tela, Fernanda. Sim, Fernanda, estamos vendo. Tá. Então, para começar a falar de experiência, eu preciso começar a falar de vocês, né, como a Dulce bem colocou, o turismo, ele é feito de pessoas, né? Tanto é que agora, na pandemia, tivemos uma crise no turismo porque as pessoas não podiam mais viajar, né? Então, os pássaros, as aves, elas não fazem turismo, elas fazem migração, né? Quem faz turismo somos nós. E aí, nós somos o diferencial nessa experiência também da alimentação. Então, nessa foto linda, né, que vocês estão vendo, nós temos a vó Cecília. A vó Cecília, ela fica no sítio Buraco Fundo e as pessoas voltam lá muito por causa da vó Cecília e da comida dela. Por quê? Porque as pessoas veem isso, as pessoas podem aprender a receita observando a vó Cecília, conversar com ela enquanto ela está fazendo as refeições, né? Nesse caso, é uma pousada que tem almoço e jantar. E aí, como não se apaixonar por essa comida encantadora, ainda mais quando é feito por uma pessoa tão simpática como essa? Então, tenha em mente que o primeiro passo, quando a gente pensa na relação de turismo e alimentação, somos nós mesmos. Como nós nos relacionamos com os nossos visitantes, com os nossos clientes do turismo rural. Então, muitas vezes, vocês até podem desandar a mão ali num bolinho, né? Botar um pouquinho de sal a mais na comida. Mas a experiência que vocês proporcionam, ela é fundamental e decisiva para conseguir manter os clientes de vocês. Bom, então, essa mudança no pensamento é super importante em relação ao turismo. entender que é a experiência e que nós somos importantes. E aí, eu entro agora num segundo ponto, que é a valorização da nossa própria cultura. Ou seja, da cultura de todos vocês que aqui trabalham com alimentação. Eu não sei se dá para vocês verem, gente, o que tem nessa foto. Se alguém quiser tentar me dizer, se vocês estão enxergando, o que vocês enxergam que tem nessa imagem? ou escrever ali no chat também, que daí eu leio. O que é isso que a gente está vendo? Não sei se dá para ver muito bem. Alguém comenta, gente, senão eu vou achar que eu estou sozinha aqui, que vocês todos já me abandonaram dos meus primeiros cinco minutos de fala. Está ali, ó. Queijo? Ponte queijo. Parece pão de queijo, mas quem acertou foi a Bruna, que comentou que é um polvilho, né? Então, aqui a gente simplesmente chama de polvilho, né, pessoal? E eu vou contextualizar para vocês o que é essa foto. Essa foto foi, eu tirei, num evento do IFAM, que é um instituto que cuida do patrimônio histórico e artístico nacional. E aí, o que é que tu pensa? O instituto dele, ele valoriza a cultura local, né? Para a minha surpresa, fui para o intervalo do evento, estava este maravilhoso polvilho na mesa, e qual que é a legenda que tem? A legenda que está na frente desse polvilho é em francês. Por que que eu estou trazendo essa imagem, né? Para reforçar a ideia de que isso não é bacana, não vai deixar o produto de vocês mais bonito, mais chique, mais importante, né? Então, num bom e velho português aqui, é ridículo o que o IFAM fez, né? Isso não é um termo técnico, né? Mas foi o que me ocorreu quando eu vi isso na mesa, né? É absolutamente dispensável, é inapropriável. Por que que eu estou trazendo essa foto? Isso aqui é o contrário do que se deve fazer. O que nós devemos fazer é valorizar a cultura local, usar as nossas comidas com os nossos nomes, né? E claro, quando é uma comida que tem um nome oriundo de um dialeto, ou de um idioma que vocês, por conta da cultura de vocês, falam, aí sim é bacana usar. Porque daí até gera uma curiosidade no turista, dele querer aprender sobre vocês, sobre os antepassados de vocês. Mas apenas ficar usando termos em inglês e não contar a verdadeira identidade da nossa comida é algo que nos deprecia. Não valoriza, né? Que nem ele está falando, não valoriza o que é nosso, né? Então, a alimentação, especialmente no turismo rural, ela tem que ser valorizada a partir das suas origens. Não podemos ter vergonha e não devemos ter vergonha das nossas origens relacionadas aos hábitos alimentares. Porque é isso que o turista quer ver. É o hábito alimentar de vocês. Ele quer ter essa experiência de comer o que vocês comem. E para além de comer o que vocês comem, por que não deixar o turista assistir vocês produzirem a alimentação? Não sei se alguém aqui já tem essa prática, mas tem muito turista que é curioso e quer participar do que a gente chama de turismo de experiência. Então, ele quer emergir na cultura de vocês, ele quer aprender com vocês. E por que não fazer isso através da alimentação? É tão bonito quando a gente vê alguém cozinhando com prazer, porque a gente aprende, a gente experiencia uma outra dimensão, né? A gente entra naquela cultura por causa do turismo. Então, aí nessa imagem vocês têm duas funcionárias de uma pousada fazendo massa ali artesanalmente na frente dos turistas. Então, eu, enquanto espero a minha janta, eu estou vendo como a minha janta está sendo feita. Ela não surgiu do nada na minha mesa. Teve um trabalho, teve um cuidado, teve um carinho. Então, apostem nisso também, porque isso cria vínculos com os turistas, são vínculos importantes. E aí, na imagem que a gente vai ver a seguir, então, tem uma outra proposta, que eu não sei se vocês já trabalham com isso, já pensaram em fazer. Claro, agora, em virtude da pandemia, é muito mais difícil, né? Mas tem a proposta do turismo criativo, né? Essa é uma imagem, então, aqui dos caminhos rurais de Porto Alegre, dando uma oficina no ano passado, durante um evento que se chamou Virada Sustentável. E a gente achou até que não ia ninguém, porque, assim, era sábado de manhã, choveu pra caramba em Porto Alegre, desabou o mundo, e a oficina encheu de gente. E o nosso outro desafio era, será que as pessoas vão querer fazer junto conosco as comidas? E aí, foi um sucesso, faltou vaga pra oficina, as pessoas compareceram mesmo com o tempo ruim, e aí vocês estão vendo, né? A resposta à nossa dúvida. Muita gente ali aglomerada na mesa, de todas as idades, como vocês podem ver. Então, é uma atividade que une gerações diversas, né? Desde criança até a melhor idade. E aí, a gente fez, então, uma oficina de canapés com punks. E foi um sucesso. Então, pensem isso pro negócio de vocês, se não agora, futuramente. Por que não deixar o turista fazer a comida dele junto com vocês? Aprender junto com vocês. Então, o turista de experiência é quando a gente aprende sobre, mas olhando e conversando, e o criativo é quando a gente faz uma co-criação. A gente cria junto no lugar. Então, a gente produz junto o nosso próprio alimento. E isso cria um vínculo muito especial, completamente diferente do que tu já recebeu uma alimentação pronta, né? É um outro tipo de relacionamento com os turistas. Bom, nessa questão da identidade, eu trago aqui pra vocês, então, outra questão pra ser levada em conta quando vocês trabalham com alimentação, que é a união da alimentação com o artesanato ou os trabalhos manuais locais, né? Então, valorizar. Será que não tem ninguém na família que sabe fazer um apoio de prato, né? Que não sabe fazer um trabalho manual pra tapar uma garrafinha? Que não sabe fazer um porta-talheres? Isso é o que vocês estão vendo nas imagens. Tudo isso que vocês estão vendo, a toalha, o porta-garrafa, o porta-talheres e o apoio pra prato, foi a vó Cecília que fez. Aquela senhorinha ali que começou aqui conosco quando eu comecei a conversar com vocês. Então, por que não juntar a alimentação de vocês com trabalhos manuais e artesanato? E assim, coloquem tudo à venda, tá? Porque o turista vai ver como fica na mesa, vai gostar e ele vai querer comprar. Então, não percam a oportunidade, né? De vender isso também, né? De ter isso como uma renda extra. Agora a gente vai trocar de imagem, então, né? Pra ter mais aqui uma ilustração, uma outra mesa também na mesa propriedade, pra vocês verem uma outra distribuição do que a vó Cecília já fez pra refeição. E agora, nesta questão da identidade, é muito importante a gente levar em conta, assim, do que a gente tá falando aqui em relação ao turismo. A gente tá falando de turismo rural, certo? O turista, ele cria uma expectativa, gente, quando vocês falam de turismo rural. A expectativa dele é a rusticidade, é a comida, né? Aquela comida que abraça, que a gente diz, né? Uma comida que conforta uma experiência com mais calma, né? Porque se for pra comer correndo, comer ultraprocessado, eu como na cidade. Eu não preciso fazer turismo rural, né? Eu já tenho um monte de experiência ruim na cidade. Quando eu tô indo fazer turismo rural, eu quero o oposto disso também na minha alimentação. Vou fazer um jogo agora com vocês, então. Eu vou mostrar uma série de imagens, e aí vocês vão pensando, né? Não vai dar pra todo mundo responder aqui ao mesmo tempo, porque, né? Mais de 50 pessoas aqui ia virar uma baderna, ninguém ia se entender. Mas, pensem. Eu vou fazendo a pergunta pra vocês, e vocês pensem, e daí vocês vão ver se vão acertar as respostas. O jogo é padaria ou agricultura familiar? Do que vocês acham que são essas imagens? Então, aqui na primeira imagem da tela, temos uma postagem de Instagram, que diz, tenho alguns sabores disponíveis. Oreo, Ninho e Nutella, Kit Kat, Casadinho, M&M, Zouro Branco, Brigadeiro. Pensem aí qual seria a resposta. Padaria ou agricultura familiar? Aí. Vamos pra próxima imagem, que é também pra gente pensar a mesma coisa. Estamos no jogo ainda, ó. Aqui uma outra postagem de um bolo. E esse bolo? Padaria ou agricultura familiar? Vamos para a próxima imagem. Todo mundo votando em padaria até agora, nas minhas imagens. E essa daí, um kitzinho sendo montado. Será que esse kitzinho é da padaria ou é da agricultura familiar? Vocês olhando, né? Se abrem o Instagram, o Facebook de vocês, se alguém passa essa imagem no WhatsApp, o que será que vocês achariam que é? Depende. Então, gente, eu quero dizer pra vocês que todas essas três imagens que vocês viram não são de padaria. São de propriedades rurais, são de famílias rurais que trabalham com turismo rural. E aí eu pergunto pra vocês, qual a diferença de uma padaria urbana? Por que eu vou sair da minha casa, viajar 100, 200, 500 quilômetros pra ter uma experiência muito parecida com o que eu já tenho aqui na esquina da minha casa? Além disso, vocês viram, eu vou voltar aqui na imagem, né? O uso de nomes comerciais. Por exemplo, nessa imagem aqui dos cones, né? Esses nomes comerciais, eles são registrados, né? Ouro Branco, Kit Kat, Nutella. O que isso quer dizer? Quer dizer que existe uma empresa que é dona desse nome. E a gente não pode usar esse nome sem pedir licença, né? É a mesma coisa, se alguém tem aqui agroindústria, eu vi que tem algumas pessoas de agroindústria aqui, que eu começar a fazer postagem com fotos de coisas que eu faço e usar o nome de vocês. é a mesma coisa, né? Sem pedir licença, sem formalizar, né? E aí vocês podem pensar, ah, mas não vai dar nada, eles nem sabem que eu existo, nem vão me descobrir aqui, vou usar aqui o nome. E aí eu pergunto, vocês até podem usar, até pode não dar nada, né? Mas vocês estão enfraquecendo os produtos de vocês. Vocês estão enfraquecendo a agricultura familiar e vocês não estão se destacando através da cultura de vocês, da própria identidade de vocês, né? Então, por que não usar o que tem na propriedade para fazer esses doces ou outras coisas, que é o que a minha colega Leila vai falar na sequência com um pouco mais de profundidade, né? Então, eu chamo atenção para que vocês não usem nomes comerciais, e invistam em criar pratos, doces, salgados, refeições, a partir dos insumos que vocês têm na região de vocês. Porque é assim que vocês vão se fortalecer e vão se diferenciar no mercado. E aqui, por exemplo, para quem aí na pandemia não está atendendo presencialmente, mas está fazendo kit, né? Muita gente está se virando para fazer piquenique, fazer kit, fazer sacola, vender para as pessoas para não irem na propriedade, ou até mesmo atender nas propriedades, num sistema de piquenique, alguma coisa assim, né? Isso é um kit que eu também vi na internet, e esse kit é da agricultura familiar. Só que eu peço atenção de vocês em alguns itens, né? Será que tudo que está nesse kit é da agricultura familiar? Tem pelo menos dois itens ali que a gente consegue ver, né? Que não são. Que a gente está vendo que são produtos industrializados, que eles fogem da nossa identidade, do rural, do rústico, da agricultura familiar, né? Então, para que eu vou montar um kit meu, na minha propriedade, na minha casa, com coisas que eu comprei no mercado? De novo, isso enfraquece a nossa identidade, né? Enfraquece a nossa cultura alimentar, enfim. E aí eu trago, então, o oposto disso na sequência, que são kits agora, que estão sendo montados por uma agroindústria, que também está vendendo kits temáticos, né? Já que não pode receber tantas pessoas assim para comer na sua propriedade. Então, esse é um kit inteiro à base de erva mate. Absolutamente todos os produtos que estão aí nesse kit têm erva mate. E vocês estão vendo que todos eles estão embalados, né? Para a lenha, tem ali, por exemplo, uma caixinha, né? São beijinhos com erva mate, tem o pão. Então, eles ainda têm mais uma embalagem porque eles foram transportados. Então, esse cuidado vocês precisam ter. Se vai ser um transporte mais rápido dentro do próprio município, não precisa embalar tanto, mas sempre passar um papel filme e colocar numa caixinha bem rígida, né? Se a pessoa não vai consumir na tua propriedade, se vai trocar de cidade, vai viajar com esse kit, né? Daí sim, um embalo duplo, ele é importante. E aí, então, vocês vão ter na sequência uma imagem dos itens separados para vocês terem ideia. Então, né? Aqui sim, nós temos uma identidade bem representada através da comida. Esse kit é de uma agroindústria que é a Rota do Chimarrão, Venã e Suárez. Ora, se é a capital nacional do Chimarrão, isso tem que estar presente nesse kit, né? Então, todos os itens que vocês estão vendo aí nesse kit são a base de erva mate. nada foge dessa identidade. A única coisa foi a geléia de frutas vermelhas que daí, né? Ia ficar um pouco estranho, a única coisa que não tem, o resto tem. Aqui uma outra imagem, então, dos itens separados, bolo, pão, bolacha, enfim, né? E essa imagem aqui que aparece agora para vocês, que traz bolachinhas com flores, o destaque, o destaque, na verdade, que eu queria fazer com vocês aqui é a questão da informação, né? Eu tenho visto, assim, muita preocupação de propriedades de fazerem uma alimentação com o que existe na propriedade, isso é muito bacana. Mas, tem pessoas que são leigas, né? Nem todo mundo sabe o que é uma capuchinha, nem todo mundo sabe o que é punk, então, quando vocês vão vender alguma coisa ou postar uma foto numa rede social, é importante vocês explicarem, né? Esses dias, uma assessorada nossa postou no Instagram, ah, eu vou fazer um almoço especial com punk, aí eu comentei para ela, explica para o pessoal o que é punk, né? Então, assim, tenham essa preocupação de explicar para as pessoas o que são esses ingredientes, o tema que vocês estão usando, quando fazem postagens e quando a venda é no local, por que não botar como está aqui nesse pacotinho, uma explicação, né? Uma curiosidade. Turista adora isso, gente, é assim que o turista é envolvido, a partir de curiosidade, de explicação, ele viu que vocês se preocuparam em contar para ele alguma coisa, né? E aqui, então, seguindo no nosso tema punks, só para fortalecer um pouco essa importância, assim, de vocês abraçarem, digamos assim, uma identidade na alimentação de vocês, um fio condutor. a minha propriedade, então, na alimentação, a gente vai focar nessa identidade aqui. Vocês estão vendo, então, uma série de fotos agora de duas propriedades rurais, elas são duas sócias, são assessoradas nossas que se associaram e viram que deu tão certo trabalhar com alimentação à base de punks que elas fundaram uma empresa de coquetéis e todos os coquetéis delas são à base de punks. Olha só que coisa linda essa explosão de cores, né? Claro, não foi da noite para o dia, mas relativamente cresceu muito rápido o negócio delas, né? Coisa assim, de três anos, elas conseguiram clientes muito grandes, né? Por quê? Porque elas abraçaram essa identidade, então, o nome é Capuchinha Coquetéis Naturais, depois, quem quiser ir lá no Facebook e olhar mais, então, elas entenderam assim, olha, está faltando esse tipo de produto no mercado, a gente vai seguir essa identidade porque a gente vai se destacar, então, e a gente vai tentar fazer quase tudo orgânico, poucas coisas não são orgânicas, então, vocês entendem que elas abraçaram uma linha de produção na alimentação, e hoje, justamente, se destacam por isso, vocês não vão ver um suco de caixinha na alimentação das propriedades, nem nas propriedades e nem quando elas montam, porque elas montam canapés, coquetéis, enfim, elas fazem festa fora do meio rural, elas trabalham tanto recebendo como fazendo alimentação em eventos por encomenda. Vocês não vão ver suco de caixinha, vocês não vão ver ultraprocessados, tudo é feito ou por elas e aí está o pulo do gato em propriedades vizinhas. Nem todos vocês precisam receber turistas para trabalhar com turismo, vocês podem ser os fornecedores dos insumos, isso é trabalhar com turismo também. Então, aqui está mais um apanhado de imagens de algumas mesas e agora na sequência vocês vão ver então um serviço que eu contratei delas, inclusive, né, que eu contrato o serviço de vocês, eu trabalho com vocês, mas eu contrato, eu compro coisas da agricultura familiar, eu indico, então essa é uma mesa de chá de panela, toda a decoração era preto e branco, justamente porque o coquetel é colorido, então todo o salão preto e branco e os pontos de cores estavam na mesa do chá de panela, então pensem aí na cultura de vocês, qual a linha que será que vocês conseguem adotar, qual a identidade que vocês conseguem se destacar no mercado que só vocês têm, que só vocês vão conseguir proporcionar isso para os turistas, para os visitantes de vocês. Bom, então agora aqui mais encaminhando para o finalzinho da minha fala, aqui só mais um exemplo de bolachinhas de novo com flores, né, e a importância do acabamento, né, então de novo, isso não é uma alimentação convencional, olhem a delicadeza e os detalhes, né, dessas bolachas, olhem o acabamento, não é uma de cada tamanho, não é feito de qualquer jeito, então assim, turista dá muita importância para isso, principalmente se ele quer levar para dar de presente, né, opa, e aí, para quem está trabalhando com piquenique e kits, né, eu trouxe essa foto mais para deixar como sugestão de juntar o que vocês produzem com, de repente, parceiros locais, ai, Fernanda, não sei fazer cesta, eu não tenho cesta, eu não tenho artesanato, bom, mas a tua alimentação pode estar dentro de uma cesta, de alguém que vai fazer cesta, pode estar dentro de uma xícara de um comércio local, de uma padaria local, bom, mas saiu da tua propriedade e foi para lá, né, então essa união entre parceiros para o turismo ela é fundamental, e agora, né, eu acho importante fazer uma seguinte ressalva, né, nós não estamos aqui para dizer para vocês, recebam ou não recebam turistas, abram ou não abram, porque o negócio é de vocês, né, eu não sou proprietária rural, não é o meu bolso que está doendo, né, eu entendo as dificuldades, lamento, obviamente, né, que vários de vocês tenham sido impactados muito negativamente por conta da pandemia, então não nos cabe aqui como técnicas dizer para vocês hoje, não recebam turistas ou recebam, a decisão é de vocês com as famílias de vocês, mas então a gente está aqui minimamente para dar sugestões de como seguir trabalhando, mas com responsabilidade, mantendo e preservando a saúde de vocês e dos clientes de vocês, então trouxe um exemplo, a Dulce me comentou que há algum tempo fizeram um piloto de um piquenique, várias regiões estão trabalhando assim, vários municípios, né, de trabalhar com menos pessoas mais espaçadas em espaços abertos e de fato é uma tendência, então essa é uma imagem da região sul aqui do estado, de uma charqueada e vocês podem ver que é muito simples, né, o que é o mais importante aí? A gente manter os procedimentos de higiene, poucas pessoas, todas de máscara, higienizando as mãos já na chegada, sem contato físico, né, mas a ambientação em si, como vocês podem ver, é muito simples, né, então nesse caso eles optaram por além de fazer na rua, por usar estruturas que custam às vezes nem 10 reais de madeira, né, essas estruturas que são para suportar carga, né, colocar uma bela de uma toalhinha, balões, almofadas e só. Então a gente não está falando aqui em investimento de imobiliário, a gente está falando aqui de investimento de informação, de investimento na questão de prestar atenção nos procedimentos de higiene, de segurança e só. E o resto é uma ambientação simples, rústica, que tem a ver com a identidade de vocês. E aqui por fim, né, eu não sei se é o caso aqui, mas achei por bem trazer essa imagem porque é uma dúvida muito recorrente assim que chega para mim, né, pessoas que trabalham então tanto no sistema de piquenique ou dos kits que são consumidos na propriedade como quem tem pousada ou apartamentos, enfim, quem recebe pessoas para o pernoite, como fazer com a alimentação. Então, aqui está um exemplo de uma pousada que a gente atende e como que eles fazem? São casinhas individuais e a dona da pousada combina, olha, está o horário, eu vou deixar um kit de café da manhã na tua porta, tu não precisa acordar para receber, vai estar lá até o horário. Então, assim, não ter mais o ambiente de comer no coletivo, isso é muito importante, individualizar a alimentação, e se você vai deixar em um ambiente que é aberto, como no caso aqui, ela deixa do lado de fora do quarto, então é no lugar sombreado, numa mesa, mas é fora da geladeira e tal, então ela avisa o horário para a pessoa já não deixar muito tempo ali fora, para a pessoa saber que a partir das oito da manhã vai estar ali, e ela embala todos os itens, enfim, por uma questão de higiene, vai estar no espaço aberto e tal, coloca então dentro de uma caixinha ou de uma cesta e cobre, tá? Agora, tem que cuidar para a gente também não pensar que isso aqui mata o vírus, tá, pessoal? Ele não morre sufocado. Então, eu tenho recebido, por exemplo, aqui em casa, principalmente no início da pandemia, eu pedi a comida e via dentro de um plástico e o plástico vinha dentro de um saco de papel que vinha dentro de mais uma sacola, gente, mas não é isso que vai nos livrar do vírus, né? Muito pelo contrário, a gente está gerando mais lixo, tá? Então, não adianta a gente ficar botando na embalagem nem na embalagem, tá? Usar a embalagem de forma consciente apenas para isolar os alimentos quando eles ficam em espaços abertos, enfim, né? Para preservar melhor até a hora em que eles forem consumidos, tá? Então, aqui uma sugestão de kits e, por fim, vou deixar para vocês dois materiais, né? É importante a gente avisar os turistas antes deles chegarem, como eles têm que se comportar. Então, se vocês têm algum agendamento, Recebem algum pedido, mandem para os turistas um textinho no WhatsApp, no e-mail, no Messenger do Facebook, se foi assim que eles falaram com vocês, né? Então, esse é um material que a Bebetour fez e disponibiliza gratuitamente, né? Que se vocês quiserem usar para se orientar, né? Esse aqui é especificamente para alimentação, então, eles indicam a questão do álcool, higienizar pratos, talheres, mesas, copos, o cardápio, sempre que possível, quem usa cardápio, não usar mais impresso, né? Porque é menos uma superfície de contato, sempre a máscara, né? E retirar somente na hora da refeição, não falar próximo de buffet e, né? Se possível, nem ter esse sistema se ele não tiver proteção, né? Porque sempre vai ter um turista que vai tirar a máscara e vai sair falando por aí, né? E, às vezes, não é por mal, mas é porque não estamos acostumados ainda, né? O suficiente. Então, tem esse material da Bebetour com algumas orientações e aí eu deixei o modelinho dos caminhos rurais de Porto Alegre e eles fizeram isso e todos eles têm isso já na entrada da propriedade. Se vocês quiserem dar uma olhadinha, porque, às vezes, a gente acha que precisa fazer uma superprodução, material caro, né? Então, isso aqui eles fizeram bem simples o material, né? Mas é informativo e aí quem trabalha com alimentação, então, obviamente, acrescenta essa informação, né? Como nós estamos trabalhando com clientes que são os turistas, né? É nossa responsabilidade informar como eles têm que se comportar na propriedade. O que eles têm que fazer? Então, sempre que puderem avisem antes, né? Já na reserva, já no pedido e tenham avisos nas propriedades de vocês de como esses clientes devem se comportar. Então, antes de passar para minha próxima colega, agora, quero ver se ficou aí alguma dúvida, se tem alguma observação. Fernanda, nós temos um caso de uma agroindústria que eu acredito que até esteja aqui presente e que está se está interessada em fazer um turismo de experiência onde o turista possa fazer a sua própria cuca, por exemplo, né? Produzir a cuca e depois botar a assar, esperar o tempo dela assar e depois, né, degustar. Mas isso com as normas agora de segurança e de higiene, isso complica um pouco ou ainda é possível esse tipo de contato, digamos assim, com o alimento, sendo a pessoa e o empreendedor, no caso? Então, eu, Fernanda, se eu fosse a proprietária neste momento, eu não faria esse sistema de cocriação, né? Porque já a gente controlando na nossa rotina normal, né, volta e meia, a gente pode cometer aí algum erro na manipulação dos alimentos, né, que dirá agora num cenário de pandemia, né? É importante, assim, eu tenho visto alguns comportamentos que eu fico pensando assim, acho que a pandemia terminou e ninguém me avisou, né? Então, assim, estamos num período de pandemia ainda, né? Então, devemos ser responsáveis. Eu, Fernanda, não indico, neste momento, fazer turismo criativo, ou seja, aquele que o turista também manipula os alimentos, cria junto, mas um turismo de experiência é viável, em que ele está assistindo como eu faço, né? Em que eu conto para ele a história, né? Da onde vieram os insumos, e aí de fora, né, se tem uma agroindústria, algumas agroindústrias tem janelões, né, e vidraçados grandes que a gente consegue acompanhar a produção. Então, o turista a ver, né, é uma forma de experiência. experiência. Depois, muita gente me pergunta isso também, ah, Fernanda, mas como que eu vou, eu tenho uma agroindústria, como que eu vou deixar o turista entrar aqui na minha agroindústria para fazer turismo criativo, né? Primeiro lugar, turismo criativo é com grupos menores, não é para grupão, não é para 30, 40, 50 pessoas, ninguém vai criar nada, vai ser uma bagunça, as pessoas vão só se estressar. Turismo criativo é aquele que tu dá um atendimento mais personalizado, que, portanto, tu cobra mais, né, e recebe menos pessoas, grupos menores. E as pessoas vão entrar no espaço de manipulação, assim como tu. Vão usar, então, a roupa adequada, vão fazer a higiene adequada, né, prende cabelo, lava a mão, então, tudo aquilo que tu faz no teu cotidiano, a ideia é justamente que o turista também faça, passe por todos os procedimentos ali mínimos, né, de higiene e de boas práticas. Então, ele também está aprendendo isso contigo, como que é um processo de manipulação de alimentos dentro de uma agroindústria, por exemplo, né, a ideia é essa. Mas isso, minha sugestão, então, que se faça no momento posterior em que todos nós já estejamos mais seguros, né, por agora um turismo de experiência já de bom tamanho, já dá para envolver bem os clientes. Obrigada, Fernando, obrigada, Elisângela também. passamos então para a nossa convidada, a Leila, também nossa colega do central e que vai falar sobre segurança alimentar no turismo rural. Boa tarde, eu não consigo ver todas as carinhas, a gente não consegue enxergar todo mundo, mas algumas pessoas aí eu estou enxergando, Mítico, 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 olhar todo mundo numa tela só, mas algumas pessoas eu estou enxergando que bom estar aqui hoje para a gente conversar um pouco, né, algumas coisas a Fernanda já trouxe, assim, eu vou reforçar em cima da fala dela, vocês vão ver que algumas fotos até eu trouxe repetidas dela, assim, justamente para a gente fazer essa ação, né, e tentar relacionar o máximo possível do que a gente pode experienciar e vivenciar e contribuir na segurança alimentar dentro do turismo rural. Eu vou colocar a apresentação na tela e qualquer coisa que tiver interferência, microfone ou não estiverem enxergando direito, né, que às vezes a configuração pode cortar, as laterais da lâmina. Alguém, por gentileza, fala daí e quando a gente apresenta aqui a tela a gente não enxerga o chat ali, tá bem? Vamos lá. Vocês já estão enxergando? se alguém liga sim ou não? Sim, sim, pode tocar. Sim. Sim. Eu vou falar depois também. e a minha área, então, né, que eu sou responsável é segurança e soberania alimentar alimentar e também a questão da educação e promoção da saúde. Então, hoje mais relacionado com a questão da segurança alimentar, conversar um pouquinho com vocês, então, dessa relação da alimentação e o que é necessário a gente pensar e planejar enquanto alimentação, quando vai servir ao turismo, que não é muito diferente do que qualquer empreendimento que trabalhe alimentação, mas claro que tem os seus diferenciais e todos têm que ter os seus cuidados com a questão de higiene e também as outras características que a Fernanda falou e eu vou reforçar um pouco. Não dá para a gente deixar de falar sobre a segurança alimentar, o conceito da segurança alimentar quando a gente trabalha com alimentação, que é muito mais do que alimentação. Garantir a segurança alimentar e garantir a alimentação, que é um direito humano de todas as pessoas, é ter, então, garantir esse acesso a essa alimentação de forma permanente, disponibilizando alimentos de qualidade, quantidade suficiente e que esse acesso à alimentação não interfira nos outros meios essenciais, então, de ter a saúde, de ter direito à saúde, à moradia, ao saneamento básico. Então, é mais um direito que está na Constituição brasileira. Então, garantir essa alimentação adequada e saudável é buscar em todos os meios que percorrem o alimento, desde a produção até a mesa do consumidor. E a questão do turismo rural, ela vem somar, então, como uma importante também geração de renda dentro da propriedade rural e que a alimentação está bastante presente nessa questão do turismo rural. Então, a gente tem que pensar que também a parte do turismo contribui para a garantia da segurança alimentar, né? Afinal, ela está também garantindo uma geração de geração de renda para que as pessoas, né? Que estão promovendo esse turismo também tenham acesso, né? E recursos para ter acesso a todos os outros direitos básicos. Então, pensar no turismo é também pensar na garantia de uma segurança alimentar, porque a segurança alimentar não é só a questão de ter um alimento seguro, inócuo, que quero dizer, de qualidade, que não transmita doenças ou que seja contaminado, né? Não é só isso, não é só o alimento estar seguro, mas é garantir, então, nessa, tendo uma visão maior, né? Do que que interfere na garantia da segurança alimentar. E aí, falando da questão do turismo e da oferta de alimentação, então, dentro de uma rota turística, dentro de uma propriedade que está inserida na questão do turismo, então, a gente tem que pensar no cardápio, né? Então, agora eu vou falar especificamente na questão da alimentação. Então, eu trouxe aqui uma definição, né? Do que que é cardápio. É definido como lista de preparações culinárias que compõem uma refeição, ou também pode ser um veículo de informações, venda e publicidade de um restaurante, e aqui a gente pode usar da propriedade, né? E tem por finalidade auxiliar, né? Então, clientes, os turistas, na escolha desses alimentos e bebidas, né? E aí, dentro dessa questão de escolha, é que eu peço para vocês prestar atenção no que que a palavra escolha se refere, né? Dentro de um ambiente, de uma propriedade, onde eu não vou ter toda a diversidade que existe mundo afora, eu não vou ter toda a diversidade que tem igual de um restaurante, um buffet, mas o que que eu vou ter, então, para apresentar para o cliente, né? Para o turista, enquanto possibilidade de escolha, né? E aí, voltando um pouco, lembrando da fala da Fernanda, né? Algumas coisas elas, ela trouxe ali, o que que é o diferencial, o que que eu vou estar ofertando para esse turista, né? De identidade daquela propriedade. E aí, o cardápio, ele deve ser pensado, né? E aqui eu trago mais uma fala técnica de nutricionista, né? Balanceado, satisfazendo as necessidades energéticas e nutrientes. Então, a gente não pode também ofertar só um tipo de alimento, né? A gente tem que pensar numa refeição, né? Completa, seja ela se for um café, seja ela se for um almoço, né? Ou se for um piquenique, mas, enfim, tem que estar, né? Disposta para compor, então, essa variedade do cardápio que está oferecendo, né? E aí, as leis da alimentação e nutrição também é importante ser presente, que é a quantidade, a qualidade desse alimento, a harmonia, que é a relação entre a qualidade e quantidade, de nada adiante eu servir bastante e de tudo, né? E ser ou preparado de qualquer jeito ou de não boa qualidade, né? E adequação, estar adequado ao público que eu estou recebendo, às pessoas que estão vindo à procura desse serviço. Então, as leis, né? Por mais que seja da alimentação e nutrição, e quando a gente fala em elaborar um cardápio, ou mesmo, por exemplo, nutricionista, em contribuir com a dieta das pessoas, você pensa nessas questões, né? Então, isso pode transpor, não para além de um cardápio, não só para uma dieta, um cardápio. A gente tem que pensar numa alimentação como um todo. Então, com relação à quantidade, à qualidade, à harmonia e à adequação. E, principalmente, a questão da identidade local. O que eu estou servindo que muda o espaço em que esse turista está? E, com relação à identidade local, para além disso, né? Quando eu penso num cardápio, eu tenho que pensar, tem que ter um planejamento. Por onde eu devo começar? Eu tenho que ter um planejamento. Não é pensar em receber, né? As pessoas, eu já tenho um turismo, mas eu não tinha a parte de alimentação. Bom, agora vou começar a servir, né? Ter a parte de alimentação. Eu tenho que ter um planejamento mínimo. O que que eu vou servir? Quando, né? Se é café, se é almoço, se é lanche da tarde, se é piquenique, o tipo de serviço, né? Em que horário que eu vou servir? Qual a quantidade? Eu vou conseguir receber já, de cara, 50 pessoas? Eu tenho planejamento, esse quantitativo, né? Para, já de primeira mão, conseguir atender a todas essas pessoas com quantidade, com qualidade? Qual a matéria-prima que eu vou estar utilizando? O que que eu vou precisar? O que que eu tenho disponível na propriedade que eu possa estar transformando para ofertar com característica local, né? Estar aproveitando. Porque, também, quando a gente fala em segurança alimentar, é também pensar nisso, né? De ter os meios e o que tem de oferta disponível localmente para eu poder estar aproveitando, né? Não adianta eu pensar em servir e não ter, né? Essa matéria-prima ou, então, a Fernanda citou antes, né? Que não tem uma propriedade que serve lá, as funks, e eles não têm suco, né? Ou refrigerante, enfim, suco de caixinha. Eles aproveitam tudo do que tem disponível, inclusive, para fazer o suco. Então, não adianta daqui a pouco eu estar pensando em servir um suco de laranja, mas eu tenho um pé de bergamota só lá. Então, eu vou comprar o suco de laranja e deixar de aproveitar as bergamotas, né? Então, pensar nas matérias-primas, no que tem disponível, é muito importante para pensar no planejamento inicial. Os equipamentos que eu tenho disponível. Ah, eu vou fazer uma carne assada para 50 pessoas. Eu vou servir 50 pessoas. E vai comportar o forno que eu tenho para assar, para servir para essas 50 pessoas ao mesmo tempo? Não, então eu vou ter que balançar. Vou servir outro tipo de carne de outra forma e metade assim, porque é a quantidade que eu consigo ofertar. Então, a questão de pensar nos equipamentos também que eu tenho para produção, né? É importante quando se pensa no cardápio e nas formas de preparo desses alimentos que vai se ofertar. Os procedimentos, né? Bom, eu vou servir cinco preparações. E duas vai no forno, duas no fogão. Mas eu só tenho quatro bocas de fogão. Será que eu consigo preparar isso em cima do fogão? Esses quatro tipos de formas de preparo? Então, também, né? As técnicas de preparo, né? E os procedimentos aqui são importantes para, num planejamento de ofertar esse alimento. E quem vai fazer esse preparo, né? Uma pessoa, duas, vão dar conta para a quantidade do tipo de equipamentos que eu tenho, né? As formas de preparo. As formas de preparo, algumas são mais demoradas, outras mais rápidas. Ou será que todas demandam muito tempo e eu tenho poucas pessoas para estar fazendo esse preparo? Então, tudo isso é importante quando a gente fala em cardápio Outra coisa é que eu estou ofertando um serviço de turismo e que as pessoas venham ali buscar conhecer o local e também estar provando o que é característico dali, né? E querem ser bem recebidas, né? Se a gente for buscar um turismo, né? Qualquer espaço, a gente vai buscar a identidade do local e quer ser bem recebido, né? Ou mesmo que esteja num restaurante, se tu não for bem atendido, atrasa muito o pedido que tu fez. Ou mesmo no buffet está daquele jeito, todo atirado e não bem. Tu não vai se sentir bem e à vontade. Então, planejamento é fundamental quando a gente pensa na elaboração de um cardápio e na oferta de um serviço, principalmente na parte de turismo. E a composição do cardápio, né? Ela vai depender do tipo de produto que vai ser ofertado. Bom, se eu fizer só um café da manhã, tem uma característica. Se eu ofertar só o almoço, é outra característica, né? E isso tudo lá no planejamento, todos aqueles itens que eu falei influenciam para a elaboração desse cardápio para o serviço que vai ser ofertado, né? Mas aqui eu trouxe dois exemplos, né? De almoço, né? Assim, alguns pontos que é importante estar pensando. No almoço, por exemplo, Tu vai ter que disponibilizar saladas, né? Alguma entrada, né? O petisco pode ter, né? Algum alimento da parte com proteína, né? Aí agora falando assim na elaboração de cardápio por grupos, né? De alimento. Aí proteína vai depender. Carnes, ovos, queijos, grãos, né? Citei alguns aqui. Alguma parte de carboidrato, então, arroz, massa, né? E aí entra todos os tipos de massa, aipim, batata, né? Todos os tubérculos e raízes. Sobremesas e frutas e sucos. Então, aqui eu citei um exemplo, né? Do que que comporia um cardápio para um almoço. Bom, esse é um geral, assim. Quantos tipos de salada eu preciso ter? Quantas variedades da parte de carboidrato, de proteína, de sobremesa? Bom, aí vai depender do que tu tens disponível, também do tipo de cliente, né? De turista que vai receber. E do que que também é característico da região, né? Aqui eu citei de forma geral, assim, por grupos de alimentos. Agora, a quantidade é importante, né? Balançar também vendo a característica da região. E aí, também, né? Os profissionais podem estar colaborando, né? Para pensar, então, nessa elaboração do cardápio, né? E poder estar identificando o que que tem ali na propriedade que pode ser utilizado, né? E até que ponto vale eu colocar? Se eu tenho três tipos de salada, não, eu quero seis tipos de salada. Até que ponto vale eu estar, então, adquirindo mais três para poder ter uma diversidade de seis tipos de salada? E eu vou ter equipamentos, pessoas suficientes para poder estar higienizando todos esses, né? Esses preparos e esses tipos de salada, né? Como é que eu vou servir se eu tenho, né? Local ideal para poder estar ofertando, né? Então, todas essas questões, é importante estar pensando lá desde o planejamento, né? Mas, tendo essa visão de, bom, basicamente, por almoço, eu tenho que ter uma diversidade desses grupos alimentares e identificar, então, o que que é característico da região. Por exemplo, um café colonial. E a Fernanda me corrige aí, me ajuda, né? Foi um, nós prestamos um assessoramento de uma propriedade que serve. É um café isso, né? Então, serve aí acompanhamento. Só uma ressalva aqui, Leila, desculpa te atrapalhar. Porque muita gente usa como café colonial, né? Querendo fazer um café como se fosse da cultura da serra. Ah, eu quero fazer um igual de gramado, de canela. Primeiro lugar, gramado é gramado, canela é canela, bento é bento, cachias é cachias. Então, primeiro lugar, não queiramos colar, tá? Essa questão dos cadapres de café colonial. E esse aí que a gente assessorou, Leila, na verdade, a dona chamava de café colonial. E pelos itens, a gente chegou à conclusão, então, que era um café rural. A gente chama até hoje, né? Ela chama até hoje de café rural. E tem lugares que chamam de café da colônia, que nem a Cleide está comentando ali. Porque o café colonial, ele tem alguns itens, né? Que são obrigatórios, que o turista já espere e tal. Então, na matéria, eu tenho observado que a gente faz muito café colonial e rural mesmo. Deu, parei de chorar. Perfeito, Fernanda. Pode ir interrompendo se tu lembrar de mais alguma questão, tá bom? É bem importante, assim. Às vezes, uma lembra e outra esquece, mas aí lembra de novo, né? E assim, faz um tempinho, né? Que a gente assessorou a Fernanda, que está mais... mais próxima. Então, ela vai lembrar mais fácil. Então, aqui, como a Fernanda colocou, né? É um café rural. E isso a gente também tem que ter um cuidado, né? De estar chamando de alguma identidade, de algum local, mas não ser o característico daquele local, né? Ou usar o nome, que é a identidade, mas não ter a mesma composição que aquele café, né? Então, o café rural. Então, aqui ela trabalha com acompanhamento doce, salgado, bebidas, alguns biscoitos e bolachas, bolos, frutas e pães, né? Então, já é bem diferente da composição do almoço, porque realmente é um café. E aí, eu chamo a atenção para você da questão do tipo de preparo, né? Essa, ela tinha bastante plantas medicinais e plantas não convencionais. Então, foi também adaptado alguns preparos para a utilização do que ela tinha na propriedade. Então, ali, ó, a manteiga, ela saboriza com plantas, pastinha de ricota, então, com alguma planta não convencional, né? Ou algum outro legume, água saborizada com frutas e plantas, o chá das plantas, né? Então, ali foi trabalhado bastante essa questão de aproveitar realmente o que tinha lá na propriedade, né? O máximo possível. E sempre lembrar que no cardápio, por mais que tenha um único cardápio, hoje em dia, tem muitas pessoas com intolerâncias, alergias, né? Alimentares. E a gente tem que pensar numa opção, né? Para atender e acolher essas pessoas também adequadamente. Então, sempre pensar em ter essas opções para essas pessoas com intolerâncias e alergias. Isso é um acolhimento, eu vou chamar aqui de acolhimento diferenciado dentro do serviço. Já em muitos locais, hoje isso, né? Já é bastante observado, mas em muitos outros ainda não se tem esse acolhimento, né? E eu acho que é importante estar pensando como um bem receber, como a Fernanda coloca, né? Da gente ter esse cuidado de estar também, né? tendo essas opções. E aqui, né? Algumas das fotos, então, que a Fernanda mostrou. Sobre o cardápio e a identidade local. Vocês me avisem se eu estou muito adiantada no tempo, tá? Eu tenho que dar uma agilizada. Eu só não estou vendo a tua apresentação, Leila. Acho que tem que colocar lá de novo. Quando eu comecei a falar, saiu, Leila, a tua apresentação. Vamos lá. De novo, então. E agora? Agora, sim. Tá. Então, ali na direita é o café que eu falei para vocês. Ah, está a tela do cardápio. Passa para frente. Aqui na direita, na parte azul, vocês enxergam que é o café que eu falei antes, né? Sim. Dos acompanhamentos doces, salgados. Acho que vocês não estavam olhando quando eu falei, então. Cardápio e identidade local. Então, aqui é uma das fotinhas que a Fernanda mostrou antes, né? Sobre os alimentos locais e regionais. O que é produzido localmente? O que eu posso aproveitar, então, dessa produção que eu tenho na propriedade, né? E a criatividade, então, na elaboração dos pratos. E aí, aqui, eu trouxe um exemplo, né? Eu tenho uma propriedade que trabalha com... Tem muitas plantas medicinais e plantas alimentícias não convencionais. Qual dos dois, né? Que eu vou... Quando eu for visitar uma propriedade com essas características, eu tenho a intenção de ver, né? De ter na parte da alimentação. Né? Então, não sei se alguém está colocando ali no chat ou quiser falar, mas, com certeza, é esse primeiro aqui, né? Que a gente pensa em ver. E é o que a Fernanda colocou, né? Eu tinha escrito isso é pão de queijo? Né? E a Fernanda colocou, né? Bolinhas de polvilho. A Bruna que colocou no chat ali, né? E tem um nome francês, né? Por que não bolinhas de polvilho, né? Então, também, essa identidade de... eu digo, americanizar os nomes, né? Ou trazer os nomes deles, enfim, de outros... de outros países, né? Por que não usar o que é o característico da região, né? É isso que vai trazer a identidade local, né? Trazer a questão do alimento regional e local. E aí, nessa propriedade, né? Com plantas alimentícias não convencionais, o que que é a realidade que eu gostaria de encontrar, né? Quando falam em... Bom, lá tem muita diversidade de plantas não convencionais, de plantas medicinais e o que que é... Talvez eu encontre em alguma, né? Aí, no lado direito, né? A realidade frustrante, eu coloquei. Então, imagina ir num local que tu busca essa identidade, espera enxergar não só para cima da mesa e na parte da alimentação, mas no ambiente como um todo, né? Tu busca e encontra uma realidade frustrante como a foto da direita. Eu pergunto para vocês. Vocês voltariam nesse lugar se encontrassem a realidade frustrante como ali na direita? Vocês iriam de novo num lugar onde vocês foram buscar e ver plantas medicinais e plantas não convencionais e ver isso ou diferencial e encontram a mesma coisa que vocês encontram no dia a dia? Quem iria de novo? Vocês têm que falar que eu não enxergo no chat. Ou alguém traduz se alguém está escrevendo no chat. iriam ou não iriam? Leila, a Cleide colocou que iria de novo. A Cleide colocou que iria de novo? Eu acho que eu iria também. Vocês iriam de novo num lugar onde vocês esperariam encontrar essa realidade, mas chegam lá e encontram essa outra realidade? Acho que não entenderam a minha pergunta. Enfim, fica para reflexão. Alimentos regionais e locais e alimentos da moda. E aí, agora, com a questão da pandemia, então, mais ainda. A questão da imunidade, os alimentos que fazem bem. E aí, muitas pessoas tentando levar para esse lado para buscar e cativar a grande maioria das pessoas que identifica essas modas ou esses alimentos da moda. é batata doce? Não, agora é o açafrão que está na moda. E a pimenta que já foi, agora esquecendo da pimenta, uma brincadeira que eu trouxe aqui para a gente pensar. Será que toda oferta que eu tenho lá na minha propriedade, só porque agora o boom é a batata doce, está na moda, tem um monte de propriedades, quem vai na academia agora só comem batata doce que está resolvido o problema. E aí, eu não tenho batata doce lá na propriedade, mas está na moda, eu vou ter que incluir no meu cardápio. Será que é necessário isso? Será que ela é o milagre do século? O açafrão, é só consumir açafrão que a minha imunidade vai estar ok. será que é isso? E aí, eu vou precisar incluir no meu cardápio, não é, não se produz na região, mas está na moda, todo mundo procura. Será que o turista que vai na sua propriedade buscar o que é o diferencial, o que é produzido localmente e conhecer a realidade do local está preocupado no açafrão que aumenta a imunidade? ou será que é só ele que faz esse milagre? Então, a gente tem que ter muito cuidado também na hora de estar ofertando, né, de não estar trazendo alegações a alimentos, e eu já vou falar daqui a pouquinho, alegações a alimentos que, na realidade, quando a gente fala em imunidade, a gente tem que pensar num todo da pessoa, e não é num ou outro alimento que vai fazer a diferença. Cada alimento tem as suas propriedades funcionais, suas vitaminas, seus nutrientes que favorecem a determinada função do nosso organismo, né? Então, a gente tem que valorizar o que é o alimento local, regional, né? E essa diversidade que eu tenho e não ir buscar em algum alimento da moda, né? Para trazer como carro-chefe, então, porque agora está na moda, é carro-chefe do que eu vou ofertar. E, ao mesmo tempo, atribuição de marcas e de produtos, né? Colocando isso como dentro de um cardápio de um turismo rural. Será que realmente isso vai fazer a diferença ou será que eu estou estragando o potencial que eu tenho da minha propriedade e desse turismo rural real? Então, a alegação de propriedades nutricionais, eu coloco alguns pontos aqui, né? de não fazer referência à prevenção, tratamento ou cura de doenças. Como eu falei antes, todos os alimentos têm as suas determinadas funções. E eu dizer que isso previne ou trata ou cura alguma coisa, não vai depender só desse alimento, né? Isso depende de um contexto de vida e de como a pessoa está inserida e de suas rotinas, do tipo de alimento que consome e tantos outros fatores. E aí, eu estar alegando, né? Fazendo referência a que um determinado alimento previne, né? Que é a mesma coisa da questão de trazer as modas, os alimentos da moda, né? Deve ser de fácil entendimento pelos consumidores. Então, ali eu coloquei exemplo, tem a questão de explicar sobre a capuchinha, como a Fernanda falou antes, nem todas as pessoas conhecem a capuchinha. Bom, ali eu estou dizendo que é uma planta herbácea, ela é considerada uma planta não convencional, porque, né? Muitas pessoas deixaram de consumir esse tipo de alimento. Eu estou dizendo que ela até é rica, né? Em antioxidantes, carotenoides, né? Mas eu não posso estar alegando que isso vai resolver a vida da pessoa, isso vai tratar tal doença, né? Então, eu estou explicando o que é essa capuchinha. E o que eu estou ofertando aí? Não é só capuchinha, é um alimento produzido localmente utilizando a capuchinha que também é produzida lá nessa propriedade, né? E essa questão de alegação, ela tem que ter comprovação científica, né? E tem legislação para isso. Então, não é isso que é o carro-chefe e a base do que a gente vai se utilizar para fazer uma propaganda lá do que é do cardápio, do que é servido dentro do turismo rural, né? A alimentação que eu vou servir na propriedade. Então, tem legislação sobre diretrizes, né? Tem que ter o registro da legislação dessa propriedade funcional de saúde desse alimento. Então, é importante quando você pensa no rótulo também, isso tudo tem que estar registrado, comprovado cientificamente, né? Não é assim sair dizendo que isso faz bem para a imunidade e está dando como receita, assim, para a pessoa que vai resolver os problemas. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? De quando apresentar um produto é apresentar pelo potencial que tem local, da característica de ser produzido localmente e por aí, né? Porque essa questão de alegação de propriedade nutricional ela é, tem legislação para isso, né? E não é num produto assim que que vai se registrar essa questão dessa alegação, né? Afinal, é um produto local, né? Que tu estás ofertando, não é um determinado e único alimento. E aí veio, né? A questão da pandemia falando da questão da imunidade. E coloquei até uma figurinha ali, oito alimentos que aumentam a imunidade. é o alho imunoprotetor, é o gengibre bactericida, é a castanha antioxidante, é a pimenta que protege contra infecções. Bom, e agora a vitamina D é a solução dos problemas. Tanto que a solução que todo mundo saiu a tomar a cápsula e teve várias intoxicações por aí, né? E o Covid continua e capaz de ter até pegado essas pessoas, como diz, né? Então, o quão importante e o cuidado que a gente tem que ter quando a gente faz uma referência, né? Algum alimento e dentro do turismo eu não estou querendo ofertar a propriedade nutritiva de um alimento, eu estou querendo ofertar um cardápio, um serviço de alimentos que são da região local e da identidade desse local turístico, né? E aí, falando um pouquinho e encerrando, já vou passar para a Bruna que eu devo estar estourando o meu tempo. A questão dos cuidados, né? Durante a pandemia redobrado na questão da oferta da alimentação. A Fernanda já deu algumas pinceladas aí dos cuidados que tem que ter e de forma geral vocês já ouviram, já viram muitas dessas orientações, né? de todos os cuidados que tem que ter e não só para a alimentação, mas que se estende à alimentação, de ter, então, ter todos os cuidados na questão de higienização de alimentos e ambientes. Aqui eu cito três informativos que a Emater fez para a questão de feirantes, né? Comércio de televendas de produtos e transporte de alimentos que muitos itens servem também, né? Para esses serviços de alimentação. e de forma geral, então aí, né? A questão da lavagem das mãos, álcool gel, né? Então, ser disponível não é só para quando não consegue lavar a mão, né? Mas ser, por exemplo, na propriedade disponível o álcool para os turistas também, a questão da etiqueta respiratória, né? Quando vai tossir, falar, usar máscara, né? Não coçar nariz, boca, né? Não ter essa questão da aglomeração de pessoas, então, todo aquele cuidado que a Fernanda também falou que ela, uma senhora combina, né? O horário que ela deixa disponível o café lá para o turista, ele pega, se serve, tudo bem coberto, bem embalado adequadamente, né? E a questão da higienização dos alimentos, né? é bem importante, então, esse cuidado todo com o alimento, né? Principalmente, né? O que é colhido na propriedade, ter todo esse cuidado no manuseio, na higienização desses alimentos, e aí eu coloco aqui frutas, verduras e demais, né? A questão de usar a solução, né? de infoclorito, né? O sódio diluído na água, e aí, depois a Bruna complementa ou corrige também, né? Os outros produtos que podem ser utilizados, e também informar o turista, né? Como a Fernanda já mostrou, de todas essas medidas de higiene. E aí, colocar que tem, então, desafios, não é simples assim pensar em servir alimentação, né? Mas tem que ter um planejamento, ele tem que mostrar a característica da propriedade e da região, não adianta ter um serviço de alimentação que eu encontro em qualquer lugar do mundo, né? E aí, eu vou buscar o diferencial, né? A identidade desse local que eu não encontro na parte da alimentação, né? E pensar no potencial do diferencial turístico, que é quando eu estou buscando o que eu tenho disponível na propriedade que as pessoas enxerguem ou vão à procura quando vão visitar e conhecer e fazer o turismo, né? Também identificar da cozinha para dentro, né? No que é servido no cardão. Boas-vindas para a Bruna, então, que também vai colaborar com a nossa tarde aí na questão de agroindústria. Também a gente tem muitas dúvidas o que pode colocar no roteiro, na propriedade. Seja bem-vinda. Obrigada, Dulce, e obrigada, Fer, também pelo convite. Então, pessoal, eu vou primeiro compartilhar aqui a minha tela. Já estão vendo? Sim. Tá bem. Então, pessoal, como a gente não tem muito tempo, né? E esse tema de tratar legislação e procedimentos de higiene, ele é um tema bastante complexo, né? Eu tentei trazer para vocês, assim, um resumão, tá? Em relação às questões de higiene e também as mudanças que a gente teve em relação a serviços de alimentação por causa da pandemia. Lá no final, eu trago algumas perguntas frequentes, que é bem isso que a Dulce falou, do tipo, eu faço uma geleia, eu posso vender o pão que eu ofereço no café colonial, eu posso vender? Eu faço um queijinho lá na propriedade, eu posso servir? Então, a gente vai falar um pouco disso. E, para finalizar, a gente fala um pouco, então, da apresentação dos produtos, né? Que muito tem a ver também com essa questão da formalização dos empreendimentos. Então, eu não sei se é de conhecimento de todos vocês, mas, assim como saíram várias portarias, instruções normativas para hospitais, lar de idosos, escolas, saiu também em maio uma portaria para serviços de alimentação. essa portaria aqui do estado do Rio Grande do Sul. Bom, o que é serviço de alimentação? Serviço de alimentação não é uma indústria, tá? É um local onde, geralmente, existe o consumo. Então, o que se enquadra aí? O cachorro quente da rua, a padaria que tem mesas que vendem os produtos ali que você pode consumir, restaurante, refeitório, cozinha de escola, de lar de idosos, pessoal que faz comida para eventos, tudo isso se enquadra como serviço de alimentação. Então, as propriedades que servem almoço, que servem o café colonial que o pessoal estava falando, se enquadram como serviços de alimentação, por isso que a gente vai falar sobre isso. Então, em relação à COVID-19, saíram algumas normas, mas assim, no contexto geral, não é nada novo, não é nada diferente do que aquilo que a gente já devia fazer desde sempre. Tá? Então, eu marquei aqui alguns pontos que eu acho que vale a pena frisar. então, essa portaria fala da questão da higienização periódica das mãos e fala da etiqueta respiratória. O que é essa etiqueta respiratória? Se eu tiver que espirrar, tossir, eu não vou usar a mão para barrar, eu vou usar sempre o antebraço. Ou então, se eu tiver a oportunidade de usar um lenço de papel, um lencinho umedecido, eu vou fazer uso desse material para evitar que haja uma dispersão da contaminação. Uma coisa interessante que fala é que o pessoal que trabalha na cobrança, primeiro que não pode ser a mesma pessoa, né, pessoal? Quem está servindo, por exemplo, as mesas, não pode estar lidando com dinheiro. Essa pessoa que faz a cobrança, ela tem que higienizar as mãos a cada cliente, tá? E essa higienização o procedimento completo seria o quê? Lavar as mãos com sabonete e depois sanitizar com álcool gel. E quando a gente fala no álcool gel, é importante frisar também que não é só passar o álcool gel, a recomendação é que a gente faça a fricção, né, e o espalhamento dele por no mínimo 20 segundos, tá? Para ele conseguir ter ação. E o empregador, né, o chefe, enfim, ele tem a obrigação de fornecer os EPIs, tá? E no caso da pandemia, as máscaras são consideradas um EPI. Então, por exemplo, se vocês vão ter um evento na propriedade, vão estar recebendo um grupo e vão chamar algum diarista para ajudar vocês, vocês têm que fornecer essas máscaras, tá bem? É obrigatório, então, disponibilizar o álcool 70%, tanto para os funcionários como para aqueles que estão indo no local consumir, né? Em relação aos trabalhadores, eles, vocês têm que orientar eles para que eles não voltem para casa com uniforme, tá? Mas, vocês que trabalham com alimentação sabem que com uniforme a gente não pode nem sair para a rua, então, muito menos você ter que ir até a sua casa usando uniforme, uniforme é de uso restrito dentro da área de processamento, tá? Isso tanto para cozinhas como para agroindústrias. E outra coisa que vocês têm que estar atentos são para essas duas próximas colocações aqui da legislação. O proprietário, ele tem que estar sempre atento, tá? Aos sintomas dos funcionários. Então, de repente, tu tá vendo que aquela pessoa que tá lá ou te ajudando na cozinha ou servindo ou te ajudando na limpeza, enfim, tá com algum sintoma ou tá com uma tosse, ou tá com febre, tá indisposto, enfim, tu tem que estar atento por quê? Porque se tu detectar esses sintomas, mesmo que a pessoa não tenha te falado, tu tem que garantir que essa pessoa possa fazer o isolamento na casa dela para evitar que haja essa propagação. Um outro ponto importante é a questão do distanciamento mínimo, porque a questão do distanciamento mínimo também vai orientar o que a gente vai ver mais adiante, se eu não me engano, que é a questão da marcação. tá? Então, assim, se eu não estou usando máscara, nenhum equipamento de proteção, eu tenho que manter dois metros de distanciamento, mas, se eu tiver, então, com a máscara, com a... agora esqueci o nome daquele de plástico, enfim, com algum EPI, eu posso reduzir essa distância para um metro, tá? e isso vale tanto entre as pessoas como entre as mesas, então, as mesas têm que estar distantes de si dois metros. Desculpa. Um ponto, dois pontos importantes aqui que eu coloquei em vermelho. Está proibido a oferta de produtos de degustação. então, se na hora que, por exemplo, chegava o grupo, tu tinha ali uma cestinha com degustação de um pãozinho, uma geleia, alguma coisa, isso está proibido. Mesma coisa nas feiras, né, que acontece bastante com o pessoal das agroindústrias. Oferece um pedacinho de queijo, uma fatia de salame, isso está proibido justamente por causa desse contato. Um outro ponto que eu acho bem legal a gente tratar em relação ao turismo é essa obrigatoriedade de embalar os talheres. Tá? Bom, o que está escrito aqui, ó, leiam comigo? Embalar individualmente os talheres. Não está dizendo que tem que ser num saco plástico. Por que que eu estou frisando isso? Porque isso sempre me incomodou, mesmo, não estando num ambiente rural, essa geração de lixo desnecessário e de muito plástico. Então, vocês não precisam estar colocando esses talheres dentro de um saquinho plástico. Mas pode ser um saquinho de papel, pode ser como se fosse um saquinho de tecido, que depois, claro, né, que aí a cada uso vai ter que garantir a lavagem. Mas não está escrito aqui que tem que ser plástico, e sim que eles têm que estar protegidos. Então, vocês podem usar a criatividade e usar um material que combine com o ambiente, né, e que tenha também esse apelo da sustentabilidade. Então, aqui, fala em relação à marcação no piso. Então, vocês são obrigados, né, os estabelecimentos a colocar essas marcações orientando para que as pessoas, com certeza vocês já viram isso no super, na farmácia, na padaria, aquelas marcações no chão, dizendo onde que as pessoas têm que ficar para garantir que elas não tenham essa distância, então, mínima de um metro se estiverem de máscara ou se não, dois metros. Então, ali diz que tem que ter isso desde a entrada, balcão expositor, espaço de pagamento e outras áreas que, enfim, que possa, por exemplo, se formar uma fila, né. Não pode mais ter, por enquanto, né. Ah, uma outra coisa que eu não falei que é importante é que, assim, essas são as orientações gerais, mas cada região tem que observar qual é a bandeira que está, porque, por exemplo, se tiver numa bandeira vermelha ou numa preta, tu não vai poder abrir, então, é óbvio que essas orientações elas não vão fazer sentido. então, se tu tinha um lugar, por exemplo, de espera, com um sofazinho na entrada do lugar onde servem as refeições ou um barzinho, esses lugares têm que ficar fechados por causa da questão da aglomeração. E a questão dos cartazes informativos, que eles já eram exigidos, né, sempre foram, em relação à higienização de mãos, então, tanto os serviços da alimentação como as agroindústrias têm que ter junto dos lavatórios a orientação de como fazer a higienização correta das mãos, essa portaria reforça isso e aí, claro, que inclui a questão da máscara, do distanciamento, né, e da limpeza das superfícies. Em relação ao ambiente, o que mais que se fala? Que tem que higienizar periodicamente piso, corrimãos, mesas, cadeiras, maçanetas, telefones, teclados e demais atos. Gente, isso não é por causa da pandemia, mas isso é uma boa prática que tem que ser feita sempre, já devia ser feita antes da pandemia, né, e tem que continuar sendo feita depois também que a pandemia passar. É claro que aqui está dizendo o seguinte, higienizar periodicamente. Então, a legislação, ela não diz que tu tem que fazer essa higienização de manhã e de tarde ou uma vez por dia, não. Tu, conforme o fluxo de pessoas, o fluxo de atividade que tu tem, tu vai lá determinar no teu manual de boas práticas, né, se a tua higienização, ela é semanal, ela é quinzenal, mensal, isso vai depender de estabelecimento para estabelecimento. Outra coisa que está proibido é a questão da climatização de ar-condicionado por causa dessa questão de ar-viciado, né, tu pode estar com uma contaminação ali, alguém que está contaminado, tu se espirrar e aquele ar ficar circulando ali dentro e contaminar outras pessoas. Em relação ao pagamento, aqui eu achei bem interessante porque, assim, é uma coisa que está escrita e eu nunca vi, eu acho que nunca vão ver também acontecendo, que é a questão de limpar as maquininhas de cartão após cada uso. O máximo que eu vi foi eles colocarem um plástico filme, né, mas tu coloca o plástico filme e tu nunca troca o plástico e tu nunca higieniza, né, pessoal, dá no mesmo. E, em relação às mesas, eles recomendam que tu evite o uso de toalhas de tecido por causa que tu, é difícil de tu higienizar, né, mas aqui a gente não vai recomendar, por exemplo, que vocês usem uma toalha plástica, porque eles dizem que se tu fizer uso de uma toalha de tecido, tu tem que trocar após cada cliente, que isso eu também acho que é o mínimo, né, como eu falei, independente de pandemia. Então, a toalha de tecido, ela pode ser utilizada desde que a cada cliente que saia da mesa, né, tu faça a troca. Agora eu vou falar um pouquinho, eu não sei se é o caso de vocês, até seria interessante se vocês comentassem ali no chat, de algum empreendimento oferecer a questão de buffet, tá, porque o café colonial, eu não sei se tem esse serviço de buffet ou se vocês servem as porções nas mesas, tá, se puderem comentar ali no chat, eu agradeço. Bom, no início, né, da pandemia, eles estavam proibidos de funcionar e conforme as bandeiras foram mudando, o restaurante self-service, que é o buffet, ele pode funcionar. mas tem uma série de regras, tá, então tudo aquilo que eu já falei vale pro buffet e tem uma recomendação que eu achei curiosa aqui, bom, antes deixa eu falar das outras. Então, tu tem que disponibilizar pia pra lavagem das mãos e álcool gel, a pia pode ser em algum ambiente do restaurante, né, ou do bocal e o álcool gel, ele tem que estar próximo da fila aonde vai começar o buffet. E aí, o que que diz? Também, que o recomendado é que a cada 30 minutos, tu mude, tu tire todas as colheres, pegadores, conchas, enfim, retire pra fazer a higienização e coloque novo. Só que assim, pessoal, isso é uma recomendação, porque não tem como tu definir essa questão do tempo, pensando em todos os estabelecimentos, porque cada um vai ter um fluxo. Por exemplo, se eu estiver falando de um restaurante aqui no centro de Porto Alegre, com muito movimento, talvez esses 30 minutos seja um pouco tempo. Agora, se eu estiver falando de um evento numa propriedade rural pra um grupo fechado, talvez em 30 minutos todo mundo já se serviu, tá? Então, isso é só um parâmetro de tempo que a gente tem pra auxiliar, né, na organização dos procedimentos de higiene. Eu trouxe aqui algumas fotos também pra vocês verem o que que tá se fazendo em relação à alimentação. Tá? E aí também vocês reflitam e vejam qual é a opinião de vocês sobre isso. Nessa foto, o que que a gente vê? Todas as cumbucas revestidas com plástico, as colchinhas ali, os pegadores também de material plástico e a pessoa que tá se servindo usando luva. Vocês lembram do que que eu falei da proteção de talheres usando plástico? Eu, sinceramente, eu acho que isso não tem nada a ver com o ambiente rural, tá? E fora ali a questão do uso da luva, eu não sei como essa questão do revestimento da cumbuca ali e o utensílio de plástico pode evitar a propagação do coronavírus, tá? Eu acho que não se justifica. Aqui é um outro exemplo que eu acho mais sustentável e até mais racional que são esses protetores de acrílico que são colocados nas áreas de buffet. Esse grande aqui, tá? Ele é novo, ele é por causa do coronavírus, mas mais ao fundo da foto, vocês conseguem ver esse prolongamento do vidro? Isso já era exigido pela legislação para evitar que a pessoa que está se servindo coloque a cabeça ali e deixe cair o cabelo, guspe, pelos, enfim, tá? E só em relação à foto anterior, eu queria comentar com vocês que lá pelo meio da pandemia eu fui almoçar num restaurante de buffet que estava com esse sistema de plástico. Gente, assim, foi horrível, porque assim, tu entrava no restaurante, aí tu te lavava, daí tu ia para a fila, daí tu botava uma luva. Aí tu terminava de se servir, tu tirava a luva. Aí depois tu ia comer a sobremesa, tu tinha que pegar uma outra luva e colocar para ir se servir. e nisso era luva, era plástico espalhado por todo o restaurante, dava até uma impressão assim de sujo, de descuido, por isso que eu acho que esse uso de plástico a gente tem que dar uma maneira. E o que é interessante que tem vários restaurantes utilizando também é ter um funcionário disponível, né? Vocês podem ver ele todo protegido, paramentado e ele serve o teu prato. isso eu acho que pode ser aplicável, né? Num pequeno empreendimento, mas claro que se for um, se tiver muito público, muito fluxo, tu vai ter que ter várias pessoas ali disponíveis para servir e aí já não se torna nem economicamente viável. E aí, pessoal, eu queria trazer, trouxe fotos bonitas, mas trouxe outras nem tão bonitas, né? Por quê? Porque não adianta estar também falando em boas práticas, a gente se preocupar tanto naquele ambiente que o nosso turista, que o nosso consumidor enxerga, né? Se no backstage lá a gente encontra esse tipo de situação. Tá? É uma pena que eu não vejo o chat porque eu ia pedir para vocês irem falando o que que vocês veem que não está de acordo com as boas práticas, tá? Mas então eu vou falando. Bruna, Oi, queres que a gente vai traduzindo para ti o chat? Sim, pode ser. Então, pessoal, vão escrevendo aí o que que vocês acham nessa foto que não está de acordo com as boas práticas. que se vocês vissem vocês não iam mais querer fazer turismo nessa propriedade. Vão falando que eu vou traduzindo, que não vale eu falar que eu vou acertar umas coisas daí. É. Então, assim, vou começar. Aqui é um equipamento todo enferrujado, tá? Que poderia ser lixado, pintado. Reutilização de embalagens. Isso não pode por causa bem daquela questão que a Leila falou das pessoas alérgicas, né? Então, de repente, eu estou reutilizando deixa eu pensar uma embalagem que tinha farinha eu estou utilizando para guardar queijo ralado. Tá? E aí queijo não tem glúten, mas a farinha tem. E daqui a pouco a pessoa que botou lá o seu ralado na comida pode ter algum sintoma porque tinha glúten no queijo que veio dessa contaminação cruzada. Entende? Então, por isso que a gente não pode estar reutilizando embalagens. Aqui também, né, pessoal, uma questão de cuidado, de capricho, né? A gente tem mofo. Todos os equipamentos e utensílios eles são guardados sem proteção, né? Essa janela aqui ela tem uma grade, mas ela não tem tela. então pode estar entrando algum inseto, algum roedor e estar entrando em contato com esses equipamentos que depois vão entrar em contato com o alimento. Aqui também é da mesma, do mesmo local, tá? Isso aqui é tipo a dispensa da cozinha. O que a gente vê? Um total descaso, né? Uma desorganização. Vocês veem que tem embalagem aberta que até já caiu ali os granulados, tudo bagunçado. Então, isso não é uma boa prática e isso pode trazer uma contaminação. E aí não adianta vocês colocarem lá no salão onde as pessoas fazem a refeição visite nossa cozinha. Porque se ele visitar a cozinha de vocês ele nunca mais vai voltar, né? Bruna, eu acabei de escrever no chat nossa, imagina um turista vendo isso. É. Isso aí se a Fê repetir, vou fazer a pergunta para a Fê, né? Que ela fez antes. Vocês voltariam nessa propriedade? Com certeza não, né? Ninguém gosta de ver coisas desse tipo. E isso aqui é bem emblemático para mim porque assim, ó, esse suporte é para guardar os objetos que eu vou utilizar para fazer o quê? Higienização. Como é que eu vou fazer higienização com coisas que estão guardadas num lugarzinho tão sujo? Para mim não faz sentido. Tá? E o que que a gente vê ali? Um pano que a gente tem que evitar ao máximo uso de panos. O bombril que não é claro, em algum momento vai se fazer necessário. Isso eu sei. mas ele não é recomendado por causa que ele perde os fiozinhos, né? Sabão em barra também não porque ali fica acumulando sujeira, tá? Muito menos aquele sabão da vovó feito em casa. Isso vocês podem utilizar em casa mas não lá no local de processamento de alimentos que vocês vão servir para outras pessoas. E aqui também é a mesma cozinha só que em uma outra parte e o que que a gente vê aqui? Tem as toalhas que são usadas lá no salão misturadas com potes de comida que são comprados misturado com embalagem com embalagem vazia e tem um rádio ali que eles escutem enquanto eles estão trabalhando, né? só que isso não pode. Assim, ó quem trabalha com alimentação tem que saber que a gente precisa separar aquilo que é da nossa casa e claro que quando a gente tá a gente mora e trabalha no mesmo local, né? Pode ficar um pouco difícil isso mas uma coisa é a tua casa e a tua cozinha e a outra coisa é o lugar onde tem agroindústria o local onde tu recebe os turistas e vocês tem que pensar assim, pô se coloque no lugar do turista se eu enxergasse isso será que eu ia sentir o quê? Eu ia ficar com ojo? Eu ia falar mal? Sabe? Eu ia ficar desconfiado? Então, tentem sempre fazer esse processo de se colocar no lugar do outro Então, a gente falou um pouco de higienização né? Tanto em relação às mudanças que a pandemia trouxe e aquilo que a gente já devia fazer desde sempre Então, basicamente tá? Pra fazer a higienização de qualquer coisa seja do ambiente ou de um equipamento de um utensílio a gente pode seguir esse fluxo que é o quê? Vou preparar Então, por exemplo vou usar um exemplo bem fácil eu tenho um liquidificador tá? Agora eu vou fazer a higienização dele Primeira coisa eu vou ter que fazer o preparo vou ter que desligar da tomada eu vou ter que separar as partes desmontar aquilo que eu consigo vou remover o resíduo grosseiro ou seja se tem lá um pedaço de massa ou um resto de polpa enfim que eu consiga retirar manualmente eu vou retirar e aí eu vou fazer o pré-enxague que é o quê? Eu vou molhar esse liquidificador e aí vou fazer a aplicação do detergente que nas cozinhas geralmente se usa o detergente neutro né? E vou usar a ação mecânica né? Vou esfregar enfim pra retirar a sujidade faço o enxague e depois então de visivelmente limpo eu vou fazer a desinfecção que é o quê? matar né? Aquelas bactérias vírus fungos que estão ali mas que eu não consigo ver e aí isso geralmente é feito como? Eu posso borrifar um álcool 70 né? Um álcool líquido 70% e aí eu não preciso fazer a etapa seguinte que é o enxague ou então se for em equipamentos como eu estou dando aqui o exemplo do liquidificador eu posso passar uma solução de água com hipoclorito de sódio que a Leila na lâmina dela tinha essa orientação também deixo agindo por 10 a 15 minutos e faço o enxague esse procedimento de uso do hipoclorito ele pode ser feito pra limpar os ambientes mas aí como esses ambientes que eu estou dizendo é parede piso teto não vou entrar em contato direto com o alimento eu não preciso fazer o enxague tá? Eu passo borrifo essa solução e deixo secar um outro ponto que foi pedido pra gente falar é em relação a as sobras tá? E daí eu acho bem oportuno falar por exemplo vocês falaram bastante em café colonial né e etc bem o que que vocês fazem com os alimentos que sobram do café? Come pode ser mas enfim até 2019 aquilo que era exposto ao cliente ele não podia ser doado tá? Então por exemplo vou supor que vocês fazem café colonial e servem na mesa aquele aquele monte de coisas o que sobra tinha que ir fora por quê? Porque se considera que ele foi exposto né a contaminação uma pessoa tossiu a outra espirou o outro falou e dos pios coisas desse tipo e aí estaria impróprio pro consumo e não poderia ser doado mas isso gera sempre gerou bastante polêmica porque por causa da questão da fome do desperdício de alimentos e aí no ano passado teve então a publicação de uma lei estadual que está em consonância com a federal que diz então que tu pode fazer doação tá? Não só daquilo que ficou na cozinha como era antigamente mas também desses alimentos que foram pra mesa ou foram pras cubas lá do buffet e que não foram consumidos tá? Isso então tu pode fazer uma doação por exemplo o que não pode é aquilo que o consumidor a pessoa serviu no prato e não comeu sobrou ali no prato isso daí sim tu tem que descartar tá? Mas o que foi só exposto não tem problema pode fazer doação Bruna tu me permite se não adembro nessa lei da doação? Claro só tem essas leis tanto a federal quanto a estadual ainda não foram regulamentadas mas agora durante a semana da limitação foi várias entidades a matéria também foi feita uma cartilha essa cartilha de doação então buscando um pouco o essa doação ter os maiores cuidados possíveis né de não estar daqui a pouco evitando os desperdícios né de estar doando mas daqui a pouco está contaminando as pessoas que estão recebendo então eu posso até disponibilizar no chat o link dessa cartilha as orientações bota no no chat Leila que me interessa também vou colocar no chat tá bem então pessoal falamos tá um contexto geral assim de boas práticas de higiene né no contexto da pandemia e fora dele e aí vem algumas perguntas que eu ouço bastante tá que essa diferença entre o serviço de alimentação que é o que vocês fazem no turismo e a produção de alimentos que não vão ser consumidos no local e eles vão ser vendidos tá então assim bom como é que eu faço para formalizar o meu empreendimento então vamos lá eu tenho a minha propriedade eu tenho lá um galpão onde eu sirvo o café colonial então o que que tu tem tu tem um serviço de alimentação o que que tu precisa para estar formalizado tu precisa fazer um curso de bpf de 16 horas tá que pode ser dado por alguma instituição de ensino ou algum órgão público tu tem que ter o manual os pops e tu tem que solicitar lá para a visa municipal tá para a vigilância sanitária municipal o teu alvará tá é isso agora eu faço geleias e doces cremosos para a venda tá mas eu faço lá no puxadinho lá da lenha num tacho aberto com fogo a lenha bom dessa maneira tu não vai conseguir regularizar tá porque tu vai precisar ter uma instalação física que cumpra uma série de regras para tu ter a tua agroindústria de doces e geleias se a gente falar de produtos de origem vegetal a formalização ela é bem mais simples tá e ela também segue o fluxo ou com a vigilância sanitária municipal ou então com a coordenadoria regional de saúde isso vai depender se o município já faz essa parte de fiscalização de empresas ou não agora se a gente estiver falando de produtos de origem animal aí a coisa já complica um pouco porque a gente tem os três níveis de inspeção e cada nível tem uma série de exigências e também limita a tua venda então se eu tenho serviço de inspeção municipal eu só vendo no município se é estadual só no estado e aí se for federal então eu posso vender para todo o território e também exportar claro que a gente tem os sistemas de equivalência vocês já devem ter ouvido falar que é o SUSAF e o SISBIPOA que não é flexibilismo mas se tu faz adesão a esse sistema tendo o serviço de inspeção municipal tu consegue vender fora do teu município tá mas isso eu estou falando bem assim resumidamente e o que faltou foi a questão de sucos e bebidas que aí a formalização ela é com o Ministério da Agricultura é um processo bem legal assim porque ele é todo pela internet e no momento que tu tem o registro de estabelecimento e o registro de produto tu pode fazer venda para todo o país e exportar detalhe ah mas aí vocês podem estar pensando ah mas eu faço suco de laranja e ofereço ali no café então eu estou informal não se tu faz o suco e a pessoa consome ali não se enquadra como agroindústria e sim como serviço como eu falei então basta ter lá o alvará de saúde agora se tu faz o suco de laranja continuando com o exemplo em garrafa e a pessoa leva aí a gente está falando de indústria aí sim se tu não tem esse registro no mapa tu está numa situação de informalidade tá e aí a outra pergunta tá mas o que que eu posso o que que eu não posso usar para fazer as as refeições né que eu vou oferecer para os turistas na minha propriedade porque afinal eu planto eu crio e eu não eu posso utilizar tudo ou não posso utilizar nada bem o que for vegetal tá por exemplo eu tenho uma horta lá eu posso utilizar tudo que eu plantar na horta cenoura beterrabas folhosas aipim as frutas temperos tudo isso eu posso utilizar tá agora de novo vocês vão ver que os produtos de origem animal eles são mais complexos tá por que por que que é importante vocês entenderem isso por que que se tem uma maior preocupação com os produtos de origem animal porque eles são produtos que tem uma elevada quantidade de água tá que a gente fala tem uma atividade de água bastante alta e eles são riquíssimos em proteínas né você sabe quando a gente fala em produto de origem animal a gente tá falando de proteína então se a gente tem água a gente tem proteína ou seja comidinha é tudo o que os micro-organismos precisam para crescer tanto aqueles que vão deteriorar como aqueles que a gente chama de patógenos que são os que causam alguma alguma doença algum mal para quem consumir então ah mas eu faço meu queijinho colonial eu não posso botar no café colonial na teoria tá seguindo a lei não tu não pode só vai poder botar o teu queijo se tu tiver agroindústria tá a gente sabe que duas coisas uma que o turista ele quer comer aquilo que é da propriedade ele pede por isso como as gurias falaram não adianta eu fazer o café colonial coitado do café colonial né só tá só tanto falando dele hoje mas não adianta eu fazer o café colonial e eu comprar um queijo mussarela no super não é isso não é o que o turista quer não é o que ele espera e também acho que não é o que o agricultor deve oferecer mas o que que é o legal ah eu vou oferecer um queijo colonial mas eu vou comprar do meu vizinho que tem uma agroindústria tá o salame a mesma coisa os ovos os ovos é uma questão muito polêmica porque pô eu tenho aí as minhas galinhas eu não posso usar o ovo pra fazer o pão os ovos se tem muito cuidado por causa da salmuridade salmoneo então se tu não tem ali um veterinário responsável pela granja um local onde tu faça a inspeção desses ovos vacine as aves toda essa parte de repente tu pode estar causando aí uma um surto de salmoneulose tá bom aí vem a pergunta clássica tá mas assim ó eu só faço um pouquinho assim uns vidrinhos de de geleia de figada figada e uvada e vai o pessoal que vem aqui eles me pedem eu não posso vender tá aqui a resposta não pode tá por quê por causa daquilo que eu já falei aí tu tá tu tá comercializando produtos que não passaram por uma inspeção e vocês tem que lembrar também que é uma responsabilidade pra vocês venderem um alimento que não tá de acordo por quê eu quero que vocês entendam que sim eu não tô dizendo que porque não tem um alvará ou não passou por uma formalização o produto não é bom não é isso tá mas independente de ser formalizado ou não se o produto que vocês estão comercializando causar um mal pra alguém pro consumidor seja uma diarreia vômito ou até a morte vocês vão ser responsabilizados por isso tá e pode nunca acontecer nada como pode acontecer vocês viram outro dia dos picolés aqui do Rio Grande do Sul né ali do litoral norte se não me engano que causou um surto então assim pode nunca acontecer como pode acontecer tá e chegando no último ponto que eu vou tratar e que tem tudo a ver com essa questão da formalização é a questão de embalagem e rotulagem por quê? quando vocês vão numa numa tenda de beira de estrada e tem queijo e tem salame e tem geleia tem rótulo esses produtos? provavelmente não por quê? porque quem tá fazendo sabe que tá fazendo uma coisa que não tá 100% de acordo com a lei então essa pessoa que tá fazendo não quer se expor e por isso não bota rótulo só que a embalagem quando eu tô falando aqui embalagem vocês entendam que é embalagem que tá contendo o alimento e é também o rótulo é a etiqueta que tá ali com as informações ela é um canal de conexão tá então não sei se é o maior mas um dos maiores melhores canais de comunicação que vocês têm entre o consumidor e vocês quando eu digo vocês tá aqui o produto em si e a marca que vocês querem levar então por isso é importante a gente se dedicar a ter uma embalagem bonita uma boa apresentação as embalagens elas têm vários atributos tá então garantir a segurança do alimento proteger o produto claro né tá relacionada com a praticidade e isso eu vou mostrar na lâmina seguinte tem a questão da conveniência isso a gente tem que pensar muito por exemplo onde é que o o consumidor vai vai consumir aquele produto é em casa é na rua como é que tá o tamanho das famílias as famílias tão grandes ou tão diminuindo como é que tem que ser o tamanho da porção desse alimento que eu quero vender que se relaciona também com o conforto e com a facilidade de uso tá então tudo vai depender do produto que a gente estiver falando mas olhem aqui essa figada tá uma figada artesanal colonial como vocês quiserem chamar da agricultura familiar tá num pote de 500 gramas sem roda vocês acham que de fato tá havendo agregação de valor nesse produto se eu mostrar essas embalagens aqui tá e aí eu quero chamar atenção pra duas coisas uma delas é a questão do sabor tá não desmerecendo a figada que é um produto super tradicional como também que nem em relação ao café é relacionado muito a questão da imigração mas olhem esse rótulo aqui da esquerda geleia artesanal de espumante com fisales e essa outra aqui da direita é uma geleia de morango abacaxi e hortelã uma combinação super diferente o fisales pode ser da propriedade o espumante pode ser da vinícola ou do meu vizinho ou que eu mesmo tenho na propriedade tá e várias pesquisas mostram que eu posso ter produtos similares ou seja eu posso ter a figada naquela naquele pote anterior e posso ter figada numa embalagem dessas qual que vocês acham que o consumidor vai escolher ele vai escolher a embalagem mais bonita tá e muitas vezes ele vai inferir que o produto que tá dentro da embalagem mais bonita é melhor mesmo que não seja e é interessante porque essa questão de escolher a embalagem mais bonita ela se relaciona muito com a autoestima do consumidor da pessoa que tá ali escolhendo vocês acham que eu me sinto pensem em vocês né imaginem ali os dois vidros eu vou me sentir mais feliz mais realizada né comprando qual produto o que tá mais bonito ou aquele que tá ali de qualquer jeito né e a embalagem ela é determinante pra 90% da venda de produtos em geral então vocês vejam a importância junto com a embalagem eu quero falar um pouquinho pra vocês da disposição olhem olhem essa imagem tá eu não não dei pra colocar grande porque a resolução não é muito boa mas os vidrinhos são super bonitinhos né estão ali decorados uma coisa que eu não falei antes a questão da porção né com as famílias cada vez menores o pessoal cada vez no meio no meio urbano será que tem tem gente ainda disposta a comprar meio quilo de geleia ou será que não seria mais fácil eu vender os potinhos menores até porque daí a pessoa pode comprar vários sabores pra provar um pouquinho de cada então isso a gente tem que pensar também tá a questão do conforto da praticidade e do tamanho da porção bom então aqui ele tem uma embalagem legal decorada e tudo mas o que vocês acham dessa disposição alguns produtos tem demais outros tem de menos tem alguns que só tem um ali parece que tá acabando que tem pouco é uma prateleira plástica né como eu digo o plástico ele não combina com o rural ele não combina com os tons que a gente mais fechados que a gente tem em mente né que é o marrom que é a ráfia que é o natural e agora vocês comparem com essa essa disposição aqui né uma caixinha de madeira né com selo né remetendo a um selo ali falando que é 100% natural e artesanal uma geleia premium né as etiquetinhas ali que já servem até como um cartão né com os dados por exemplo de instagram de facebook pra pessoa entrar em contato depois olhem essa prateleira é uma prateleira super simples tá mas é de madeira né com com uma abundância né de produtos que isso enche os olhos né dá realmente vontade de comprar aqui uma outra ideia dos kits né olha a questão da palha da caixinha de madeira da decoração do vidro outra coisa que tá não é de agora também mas a questão dos clean labels que é o que são os rótulos limpos né na tradução literal que é o que não é aquela coisa carregada cheia de informação não não é uma coisa clean que tu olha tem ali as informações que obviamente a gente tem que seguir por causa que tem uma legislação de votoagem né mas tu consegue passar a mensagem tu como agroindústria né e o consumidor consegue absorver aquilo olhem esse aqui também que amor isso eu já vi com mel nas feiras da agroindústria tu compra o mel e vem com aquela fazinha de pegar mel sabe que é uma colherinha tipo em formato de rosca e isso assim ó é uma coisa que em termos de custo é barato e que tu consegue agregar bastante valor na hora da venda do teu produto olhem aqui um outro exemplo também é o mesmo produto tá é um queijo de massa fresca tá alguns chamariam de colonial mas enfim como é que ele tá embalado aqui ele tem um quilo e pouco e tá dentro de um saquinho plástico não tem rótulo não tem nada tá olhem esse aqui porção menor embalado a vácuo e tem toda essa essa firuna digamos assim né de um laço de uma flor decorando e tem ali a questão do cartãozinho de visita tá isso faz toda a diferença toda e o produto é o mesmo bom chegando no final quais as adaptações para servir alimentos nas propriedades rurais bom eu tentei fazer um um resumo primeiro ter um local apropriado e junto com isso tá a questão de separar aquilo que é da tua casa tá da tua vida em família do que é o teu empreendimento tá e essas coisas se confundem por quê porque muito daquilo que é exigido numa cozinha industrial numa cozinha para eventos ou numa agroindústria envolve a mudança de cultura e de hábito das pessoas tá então assim vai ser difícil uma pessoa que não é organizada que não é muito preocupada com a limpeza por exemplo vai ser difícil ela ter esse empreendimento com as fotos que a gente mostrou as fotos que as gurias quiseram porque não é do hábito da cultura ela vai ter que fazer uma mudança de cultura para chegar nesse patamar tá isso vai exigir bastante resiliência dela tá mas é possível bom tem um curso de BPF como eu falei tanto para quem vai servir refeições como para quem vai ter agroindústria tem que ter um curso claro que são cursos diferentes higiene 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 independente de covid-19 qualidade 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 porque eu falei bastante ali das embalagens só que não adianta tu ter embalagem linda também e o consumidor se decepcionar quando ele for abrir aquele produto tá mesma coisa a apresentação o teu ambiente ser todo maravilhoso se a comida for ruim tá então a gente tem que ter qualidade em tudo que a gente fizer e por último e não menos importante fazer aquilo que a gente gosta isso é é fundamental também tá bem que a gente gosta do